Escreva essa canção mais uma vez pra te dizer Aquilo é tudo que os meus olhos não conseguem Mas hoje eu sei que achei o que eu sempre quis Só em você consigo ver o meu final feliz Como eu sei que eu vou ficar E só me irá te incentivar Eu te amo pra sempre com você Eles podem viver em meus sonhos É te encontrar É te amo pra sempre com você Eu estou aqui ou em qualquer lugar E então vem Vem! Vem! Deuxem! Eu nunca sabuto que você tem Eu não vou mais deixar ninguém Vem! Mais uma vez me fazê-me sorrir Pois vou dizer que achei o que eu sempre quis Só em você consigo ver o meu final E é com você que eu vou brincar Esse aqui é a chance de falar Eu te amo pra sempre com você Eu quero estar vivendo os sonhos E te encontrar Eu te amo pra sempre com você Eu vou estar aqui ou em qualquer lugar E então eu errei Dizer tudo aquilo que você tem Eu não vou mais deixar ninguém ver Mais uma vez me fazer sorrir Me fazer sorrir Eu te amo pra sempre com você Eu quero estar vivendo os sonhos Eu te encontrar Eu te amo pra sempre com você Eu vou estar aqui ou em qualquer lugar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo pra sempre com você Eu vou estar aqui ou em qualquer lugar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo